E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic Seven aqui no canal, mais um vídeo de Batalha de Guildas, a GVG. Então por favor, curtam esse vídeo agora, deixe seu curtinho que ajuda demais o canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, pois tudo isso faz com que o YouTube reconheça que o meu canal existe e isso ajuda demais. Então, bora lá! A guilda aqui é a CWP, eu escolherei as três defesas como é padrão e já mostro pra vocês. Pronto pessoal, defesa de cima eu vou de Milim, Rueli e Fallen, né? Eu acho que tá até de boa. Embaixo eu vou de Sérmia, Mande, Chloe e Emilia. Só deixa eu confirmar se eu coloquei o artefato na Mande. Tá, tá aqui. E é só puxar e ir matando aos pouquinhos. Vamos lá! Beleza, o escudo da Fallen ajudou pra caramba. Ei, desgastante. Fica contra você, não é? A Meline deve cair morta, mas tá tudo bem. Eu posso revivê-la no próximo. Não há mais mercê. Glória, fique com a gente. Por favor, me ajuda. A Meline deve cair morta, mas tá tudo bem. E nunca voltem aos pouquinhos. A Meline deve cair morta, mas tá tudo bem. A Meline deve cair morta, mas tá tudo bem. Renda, o que é que está acontecendo? Renda, o que é que está acontecendo? O que é que parece? A gente está com medo! 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 Não estou com medo! Não há necessidade de se preocupar agora! A gente está com menos vida, até o próximo dia. Uma vez mais! Sim. Mas ataque em dupla está da hora, hein? O que é que está acontecendo? Você vai lutar até o final? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A gente está com medo! Como é que eu acho que é melhor! A gente está com medo! Você está com medo de isso? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ó, vamo lá. Talvez, você gostaria de fazer isso? Não, não. Porque agora, ó, veio o Dragon Buster. Pronto, o pior já foi. Agora é matar a Fallen. Hum... O que você quer, Naruka? Não coloque todo o seu rosto em mim. Peça a vida nos guiar. Eu vou ter certeza de que você sente a dor... ... de perder todo mundo que você quer. Ah, um detalhe, essa torre tem falta um ataque para ela cair, tá gente? Então... É isso, em resumo. Espero que ninguém invente de atacar, sendo que eu entrei e não apareceu balão. Você está preparado por isso? ... Glória do Brasil! O que? O que? Ok. Foi de boa, né? Tipo... ... o time estava rápido, mas foi suave. O que? O que? O que? Não sei se você não quer ficar envolvido. Você pode guardar muito mais? Eu vou te ensinar! Você está pronto para pedir? Eu vou te ensinar! Você pode parar de brincar com o hiran. Eu vou te ensinar! A primeira vezfly, ela se arranjará. Eu vou me afetar, não vai me afetar! Eu vou te ensinar na série! Eu vou te ensinar! Você vai me afetar! Que etwa que chama de força de bravura que vai se lhe ensinar! Eu vou no MLK, pronto, Flo is coming! Ok, eu posso só curar e esperar um pouquinho porque ela roda rápido, olha só, por conta do artefato. E é bom que eu já junto almas. Gente, não é estranho, sério. É porque assim, eu tava juntando almas. Pronto. Pronto, eu esqueci de colocar o equipamento exclusivo correto, olha só. Belezinha. Vamos para o próximo ataque, então? Pronto, pessoal. Aqui nessa torre eu farei o seguinte. Eu vou de Spectre Tenebrea, Rueli e Fallen Cecilia. A Fallen vira o alvo quase que único, então dá para curar. Embaixo é tentativa. Não sei speed, eu vou de Strassi, Milin e também... Nunca nome? Nossa, fugiu o nome. O Alotes. O Alotes, só deixa eu trocar o artefato, porque o que acontece? Aqui eu não posso usar almas, então, né? Não adianta de nada. Aqui, ó. Cadê? Melhoria máxima. Cadê o da... Aqui, ó. Sopra do Espírito mesmo. Simbora. Eu espero que dê bom, né? Pelo menos um empate aqui já é legal. Eu poderia levar a LML e Sérmia... Mas eu fiquei na dúvida se valeria a pena. Enfimando o futuro! Eu não vou cair. O que é isso? O que é isso? Não há nada que eu não posso, Slash. Sabe seu lugar. Não se preocupe. Eu vou te dar. Se acertar o Stu é muito bem-vindo, viu? Beleza. Obrigado. Eu não estou com medo. Focante. Dois valentias, minutos depois, hein? É, a Fallen já era. Eu ainda estou com você. Droga, a Fallen já era. Eu achei que daria. Tem que começar tudo bem. Eu tenho outros de trevas para usar. Deve eu lutar como Lots? Só para... Ter certeza... Espera aí. Meu time todo passou. Então eles estão lentos. Se eu puxar a milinha eu mato, com certeza. Além de... Se eu puxar o Strassi... Farei o seguinte... Eu não sei o que fazer. Vocês acreditam nisso? Porque assim, se a... Mei tiver origem da água, trola. Farei o seguinte... Eu puxarei primeiro a milinha. Espero que ative o artefato. Ativou. Perfeito. Talvez... Estes são... Talvez, tenha uma comandante. Você pode trocar a milinha? Isso é um momento. O tempo já vem. Como o mundo não vai evitar. O seu destino desaparece! Eu não vou perder a ninguém! Estou forte! Você vai perder rápido! Estou forte! Eu te apresentarei com um chile! O que é? Eu gostaria de ir com você! Ai, deu bom! Nossa, deu bom! Pronto! Deu bom! Eu fiquei... Nossa! Realmente foi algo assim tipo... Mas sabe o que trolou ali? O Speed! Eu precisaria que realmente, por exemplo, a Mage fosse mais rápida! Porque aí teria sido mais fácil! E... Só que assim! Deu bom! Vamos então para o terceiro e último ataque! Pronto, pessoal! Terceiro e último ataque aqui! Em cima eu vou de... Cerise... A... Iséria Troptal, a Bomberia e também o Vildro! Embaixo eu vou de... Emília, BBK e também aqui a... Challenger Dominiel! Só deixa eu confirmar se o Miguel está com... O Artefato! Está! Está com o Artefato! Então... Fechou! Bora lá! Para o futuro da Sidonia! Para o futuro da Sidonia! Isso vai te hurtar! Isso vai te hurtar! Isso vai te hurtar! Eu estou com o seu lado. Ok, vamos limpar? Isso é minha justiça! Vamos abrigá-los todos em vez. Posso te ajudar? Está muito bom! Explosão em todo mundo! Eu nunca tinha gostado de ver! O Arken não submita-me! É minha perda! Você não tem nada a ver! Você pode me ajudar? Tudo está muito bom! Contra como assim que todos os mortos vão descender! Não, eu não burro ainda! Nem alguns podem escutar! Nunca vou mostrar o poder de Donut. Nunca vou mostrar o dor na vida! Eu não escrevo! Nem ouço o poder de Donut! Não sei como é! Nixeed ou mesmo que eu tenha medo! É o grande que eu paço a vida! Não consigo escutar! Não consigo escutar! de almas. Opa, deu bom. Pronto, gente. Terceiro ataque, reequipei a BBK. Mostrarei para vocês, porque eu sei que vocês perguntarão sobre ela. A Dominiel, ela tá compensando a falta de crítico. Ali, peraí, deixa eu mostrar aqui. Personagens. Ladrão. Prontinho, prontinho, prontinho. Cadê aqui? BBK. Eu não equipei com nada demais, não. Ela tá mais 15, e é isso aí. 3k e 700 de ataque, 3k de vida, 85 de crítico, 252 de dano crítico, e justamente a Dominiel, com a passiva, o imprint tava compensando o dano crítico. É isso, espero que tenham gostado. Por favor, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, beleza, pessoal? Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.